Fala galera, aqui é o Mago, vamos começar mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou jogar com o Isran, o Marmadilha, é o famoso Isran do Raven, de armadilha, o mão de tesoura, o nome correto dele é o tesouro oriche, e é isso velho, ele é brabo, tá ligado? Quando o adversário adiciona uma armadilhagem, ele inflige 100% do ataque do Isran, que é 24, então dá o dano do combo, mais 24 de danos, por causa do combo das armadilhas, tá ligado? Eu peguei um crack aqui, ele tá pensando bastante pra agir, e é isso mano, vamos tentar fazer o máximo pra dar um combo de muito dano nesse maluco. Acabou de matar eu, você era o Krah, e aí Eronzada, tava silenciado, você ficou em choque né Eron, quase morreu, se era você, você quase foi hein Eron. Tá, vamos lá. Já vieram duas armadilhas de fogo, Vezo Krah, achou fácil, sai que fora cara, tu quase morre, se meus companheiros chegassem era Vapo Vapo. Outro streamer deu pena, é outro streamer mano. Willow Rod. Eron, faz o clipe de você tomando 260 de dano ali no Isran velho, faz o clipe. Será que dá pra militar um cara mano, esse cara aqui ele tá bem em choque, ele não anda, tá demorando muito pra jogar, é streamer né, deve tá ali no chat. Salve JP, seja bem vindo, boa noite. Level 22 Muka, GG velho, bom jogo. O cara tá pensando horrores pra jogar mano. Vezo Krah. Compre dois feitiços de armadilha. Ó, jogou, puxou umas cartas. Ahn, não sei dizer porque não tem o sacreira ainda, mas ele vai ser adicionado, se eu não me engano. Tá, ele vai me dando um dano aqui, ok. Nada que a gente não possa aguentar. A ideia também possa ser farmar umas armadilhas de água aqui pra invocar o Bump e ganhar tempo pra farmar mais armadilhas, tá ligado? Cada uma dessas armadilhas dá 21 de danos, mano. Esse cara demora demais pra jogar, ele tá lascando meu vídeo, porra. 5 minutos pra ser arrombado jogar cada turno, velho. Que merda, mano. Caralho. Usou o sacre no DOFs no Akful? O cara é BR ainda? É sério? Tá em live, Fernandinho? Farmou um monte de bagulho. E aí Vezucrar. Até procurei a live, mas não achei não. Muitos L's. N-Lâmina Voracius, qual elemento mais viável? Eu fiz de chance. Deu bom. Tem vídeo dele, inclusive, já. Mas ainda não tá no YouTube. Bom, quando a pessoa estiver vendo esse vídeo do Ezran no YouTube, aí já vai ter. Ou do N. 160. Com 20, 180. Tá dando uns 200 de dano já, quase. Cara, se eu conseguir fazer esse corpo, vai ser muito bizarro, velho. Preciso comprar feitiços de armadilha. E aí, eu preciso invocar a Bacara logo também. Vou invocar lá no próximo turno. Quer dizer. Eu já posso invocar o Mestre Debulhador, né, mano? Vou invocar ele, na real. Que dúvida, mano. Não sei se eu invoco ele. Eu vou invocar ele, porque daí eu já consigo usar uma armadilha agora, tá ligado? Vou usar aquela armadilha de fogo de graça. Aí é fog. Beleza. Vez do cara. 374 de vida pra ele. Ai, meu Deus. Ele colocou uma bicha que cura. Mas ela não chega dando no meu combo ainda. Ok. Tomei 20 de dano no Gorp. O bonequinho dele ali também não vai matar. Talvez ele se cure, né? 240 de dano, tá dando. 240 mais 20. 260. Deve estar dando uns 270 de dano esse combo aqui. Eu quero fazer pelo menos uns 300. Salve, rollback, coraçãozinho. O número 1. Tamo junto, meu querido. Valeu pela moral com esse Nick God de Shellor aí, né, mano? Muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo seu Prime. Te mandei no Sussu um convite pra entrar no nosso grupo do Zap Zap. Tamo junto demais. E é nóis, meu mano. Muito obrigado, viu, cara? Tu me ajuda demais, velho. Seja bem-vindo. Tudo bem contigo, cara? Valeu pelo Prime, mano. Muito obrigado. Será que isso é que é doideira? Ok. Mano, acho que já tá bom, Germagília. 20, 40, 60. 120. 240. 300. 300 de dano. Ele vai ficar quase no chapéu, velho. O tempo dele tá acabando. Tá pensando muito, hein, mano? Tudo certo. Tamo junto. Tamo junto, rollback. Obrigado, mano. Seu Nick é por causa do Shellor, mano? Ou é uma feliz coincidência? Nem tô logando. Imagina tomar DC. Porque a Germagília ficou com custo zero. Alguma passiva? Habilidade do meu companheiro. Esse companheiro, quando ele ataca, ele reduz em dois o custo de... De colocar a próxima armadilha no mapa, tá ligado? Reduz em dois o custo de apelo da próxima armadilha. Ó, vou atacar com ele e a armadilha vai custar zero. Vai ser curioso isso. Você já tem o bump pra invocar, velho. Isso vai ser bem curioso, hein, rapaziada? Fica vendo aí, chat. Fica vendo, mano. Tá dando uns 320, 360. Mano, ele vai ser blitado, eu acho, velho. Eu acho que ele vai tomar o blitas. Ó, troca seu herói de posição com o alvo. Toma. E agora, ó. Teletransporta os heróis sobre uma célula adjacente ao adversário e empurra. Mas antes disso, eu vou bater com esse cara. Vou colocar mais uma armadilha de graça. Vou me dar um teletransporte nele aqui e vou empurrar ele de lado. Olha o dano. 339 de dano no combo, rapaz. We are the champions, bro. Eu avisei, doidão. Tá lá, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Os momentos que antecederam esse combo foram bravos, rapaziada. Deu bom. Salve também pro Will Loroj, mano. Que tá fazendo live também, né? Brabo, ADR, aparentemente. E, mano, deixa eu mostrar qual que é a ideia do deck, né, mano? Mas a ideia, vocês entenderam. É evocar um monte de trap, jogar o cara e combar. É, tipo, é muito divertido quando dá certo. Só que fazer dar certo é bem difícil. Mas aí, blitado no combo, tá, mano? Isso foi muito legal, na moral. O que eu uso, rapaziada? Só feitiços de armadilha. Ó, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feitiços de armadilha. Tá ligado? 8 feitiços de armadilha e 4 feitiços utilitários. Essa é uma build que usa muitos feitiços. Os utilitários são imprescindíveis pra gente poder fazer o combo. O peteleco do orishi transporta o seu herói sobre uma célula vazia adjacente a um adversário e empurra ele por uma casa. Então, esse é o que a gente faz pro cara ser combado, né? E primeiro a gente troca o nosso herói de local com o alvo. Então, primeiro eu troco o orishi, eu troco de local com quem eu quero combar. Na sequência, eu uso o peteleco orishi, volto pro lado do cara e plimba. Petelecada joga ali no combo. Aí a gente tem o feitiço maníaco pra comprar 2 feitiços de armadilha pra gente ficar farmando o combo rapidão. Ele também dá carga pra invocar companheiro, carga coringa, né? Todos esses 3 feitiços de cima dão carga coringa pra gente invocar companheiro. Tem o pele da sombra, que faz você comprar 2 feitiços. Você fica não visível, não visável, desculpa, até o próximo turno. Não visável significa que eu não posso receber dano através de feitiços, o que também é muito bom pra gerar uma imunidade, uma coisa nesse sentido. As armadilhas, todas elas dão 21 de danos, podem ser invocadas até 3 casos de distância do herói. Todas as que custam 2 APs fazem a mesma coisa, só mudam o elemento que elas batem e a carga que elas dão de companheiro. Fogo dá carga fogo, ar carga ar, terra carga terra e água carga água. As armadilhas de custo maior de AP é a mesma coisa, só que elas invocam 2 armadilhas que também dão 21 de danos. E aí tem o efeito adicional ali de menos 25% de ataque, mas isso pouco importa, porque se a gente conseguir executar o combo, os efeitos secundários dessas armadilhas não vão entrar em vigor. Mas é bom saber que tem alguns efeitos secundários, dependendo da situação do jogo, porque não é todo jogo que a gente vai conseguir combar o cara de hit kill igual eu fiz agora, mas é isso, tem alguns efeitos secundários. Armadilha de ar é a mesma coisa e armadilha de água também, invoca duas, a de ar também. E é isso, companheiros, o mestre debulhador talvez é o mais importante dos companheiros para jogar com esse deck, porque quando a gente invoca ele e ele ataca no corpo a corpo o nosso adversário, a nossa próxima armadilha que o Ezra for invocar vai custar menos 2 pontos de ação. Então você pode ver que se for qualquer uma das iniciais das armadilhas únicas, vai sair de graça. Você invoca de graça uma armadilha, o que é muito bom. Temos a Bacara, porque é uma personagem que dá um dano legal, ela dá 25 de dano, e principalmente porque ela reduz os pontos de ação para feitiços de fogo em 1. Então tipo, essa armadilha vai custar 1 PA, isso vai custar 5 e esse vai custar 5, também é muito forte. Outro que eu coloquei é a sentinela esperta, já que eu tenho dois companheiros que precisam de carga de fogo, eu coloco uma companheira que rouba a carga de fogo do adversário, então isso também é legal. Não rouba do adversário, mas toda vez que ela ataca, ela farma uma carga de fogo para a gente. E o Bump, porque ele é invocado com as cargas de água, e principalmente porque ele vira nosso guarda-costas, né? Então tipo, ele dá escudo para a gente, nos protege por um turno. A gente tem dois mecanismos de defesa bons, seriam o Bump e o Feitiço para ficar não visável no turno. Então você consegue ganhar tempo para ficar colocando bastante armadilha no mapa para poder combar o seu adversário. Eu diria que essa é uma build muito difícil de fazer funcionar na prática, mas é muito divertida. Foi muito legal combar, eu acredito que você tenha gostado do vídeo. E é isso. Obrigado, até o próximo. Comenta aí quem você quer ver nas próximas partidas. Tamo junto e falou. Uma das builds mais divertidas de jogar.